Fala galera aqui no meu canal, lembra daquele dia que a gente tava na pizzaria? Então, hoje eu mudei dois anos depois Aí eu vou botar o aparelho nessa porra aqui Dois anos depois Eu comecei a pensar bem Tava vendo esses vídeos, era um mongo Na moral, quem gosta de jogo Podia fazer um tutorial aqui Enviar esse vídeo pra vocês, ó Vocês comentem aí Quantos likes vocês dão? Eu não vou dar like, é sério Eu vou esperar vocês darem, vou esperar dois dias Vou esperar vocês darem Se vocês darem A meta de like Não, eu tô dando meta de like pro terceiro vídeo Cinco likes Não, cinco porque é o começo do canal Cinco likes Eu gravo vídeo de Minecraft Beleza? É isso, então Eu vou finalizando aqui Foi tipo um trailer Então vamos lá Falou! Ah, falo! E aí E aí E aí